Tá certo ali, estéreo. Formiga, take 5. Yes. Formiga, take 5. Formiga, take 5. Ai, dai, 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 dai. Um amor vai sofrer, dois amor vai chorar. Um amor vai sofrer, dois amor vai sofrer. Dói, 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 dói. Um amor vai sofrer, dois amor vai chorar. Dói, 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 dói. Um amor vai sofrer, dois amor vai chorar. Dói, 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 dói. 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 Dói, dói, dói. Dói, dói, dói. Dói, dói. Dói, dói. Dói, dói. Dói, dói. Obrigado.